Pérola Verde, um livro que traz frases poéticas de Vieira Vivo e fotos de Cláudia Brino, traduzido para o inglês pela poeta e agitadora cultural Terezinha Inca Pereira e para o espanhol por Máfer Vieira. O perfume do sabor e o paladar do aroma integram o mesmo maná. Ocultos pontos de referência revelam-se somente àqueles que compartilham seus mistérios. A cada pozo, um novo impulso sorvendo âmagos, sorvindo íntimos. O aroma é a alma da fumaça. Pérola Verde, costurado com linha verde, de Vieira Vivo e Cláudia Brino. Para adquirir o seu exemplar, entre em contato através do e-mail. Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá